Estou aqui na Avenida de Canduva, altura 8.300, com uma situação gritante aqui. Gritante? Por quê? Porque aqui, com a última chuva do dia 23 de 2, às 15h30, às 14h30, caiu aqui parte do gabião e ali é parte até da escuta ali, que vai por rio. Mas temos uma situação aqui interessantíssima. O fato é, não abriu só ali, abriu aqui também, a casa do senhor aqui, que mora aqui na Canduva, abriu também a parte da Sabesp. A Sabesp também vai ter que vir aqui e fazer um trabalho de reestruturação, porque isso aqui cedeu. O fato é, aqui mora um cidadão que está em área de risco. Vamos acionar a Defesa Civil, vamos acionar a Secretaria de Assistência Social, para dar assistência para esse cidadão aqui, que precisa de ajuda. Não é isso, Diego? Fala aí, Diego. Oi, gente. Tudo bem? Gente, o Diego Figueira falou novamente aqui. Estamos aqui com o morador aqui, né? Estamos com uma situação aqui bem pesada, bem triste mesmo, mas a gente está tentando o máximo possível dar um auxílio aqui, para ver se a gente consegue arrumar uma forma para ficar legal, né? O interessante é que, infelizmente, isso é o contexto da nossa São Paulo, né, cara? A gente tem esse problema, mas eu acredito que é o trabalho de formiguinha. A gente indo, né, de pessoas em pessoas, a gente tenta pelo menos dar um direcionamento, que é ir caminhar para os órgãos responsáveis aí da Secretaria Pública aí, tá bom? O fato é que, tudo que a gente está fazendo aqui hoje, na realidade, a gente veio aqui filmar, né, a parte das obras aqui que estavam cedendo. Estava ouvindo aqui ajudando o morador de pessoas justas aqui, né, em contar a história dele aqui. E a gente vai tentar aqui ajudar da forma que dá para ajudar, e já encaminhando também para o Cras, o mais próximo aqui também, para ver se a gente consegue ter algum tipo de acompanhamento, tão só, né, de saúde deles, até mesmo social, para ver se a gente consegue arrumar algum tipo de programa para tudo encaixado, né? O fato é que a gente, tecnicamente, não faz muito esse trabalho. O nosso trabalho é mais cobrir as nossas obras aí, que a gente fica cobrando o Ministério Público, mas isso daqui também é uma situação que toca na gente, porque, querendo ou não, a dignidade das pessoas tem que ser restaurada, né, para a gente já estar cansado de ver essas coisas aqui em São Paulo, né? Mas é isso, gente. Obrigado aí, até o próximo vídeo. Dá o like aí, curte aí, para a gente chegar ao máximo de pessoas possíveis, para poder ajudar pessoas que escrevam em uma situação difícil aí, tá bom?